Olá amigos, boa tarde. Uma boa tarde pra você. Covardia, padrasto espanca menino de 3 anos. O motivo da agressão? A criança não conseguiu segurar o xixi. Divulgadas imagens de suspeitos de assaltar turista italiano em Vila Velha. Um deles chegou a sorrir durante a ação. Bombeiros interditam barracões de escolas de samba da Grande Vitória. Durante vistoria encontram falhas na fiação elétrica. Mistério, dono de parque aquático é assassinado a pauladas no norte do estado. Foi encontrado pelo filho. Busca animal. Os cães são treinados para encontrar vítimas de afogamentos. Tiroteio em Vitória fere pai e filho e faz uma vítima fatal. Caminhoneiro atravessa a pista sem olhar para os lados e morre atropelado por um ônibus. Emprego, fique de olho nas ofertas que encerram a semana. E hoje é sexta-feira, vamos pra cozinha? Naira mostra pra gente o prato do dia. Pessoal, dá uma olhada no rocambole de carne que a gente vai aprender juntinhos já já na Dica do Chefe. Uma delícia, a Tia Maria vai ensinar. Não perde não. E as velas do carnaval pisam na passarela do samba e mostram os segredos de quem reina à frente da bateria das escolas. Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos bem rapidinho. É sexta-feira, até já. Olha, o TN começa com mais uma história de covardia contra a criança. Ele só tem três aninhos, não conseguiu segurar o xixi e apanhou muito de quem só deveria receber carinho. No bumbum e nas pernas da criança de apenas três anos, as marcas da intolerância do padrasto. Os hematomas foram causados por chineladas, que o menino ganhou por não ter conseguido segurar o xixi. Simplesmente o meu menino fez xixi na roupa, entendeu? Ele tá numa idade que ele ainda pode fazer isso, né? Com certeza, só tem três aninhos. A mãe, uma diarista de 21 anos, que possui outro filho ainda mais novo com o agressor, um jovem de 26, ficou decepcionada ao ver o resultado da agressão. Segundo ela, o ajudante de caminhoneiro sentia ciúmes da criança, mas ela nunca pensou que o rapaz chegaria ao ponto de agredir o menino. Às vezes ele sentia ciúmes, entendeu? Às vezes meu filho queria ficar no meu colo, ele ficava, tipo assim, com a cara emburrada, entendeu? Às vezes, vamos supor, brigava muito com ele, chamava muita atenção dele. Porque eu entendo, assim, que meu filho é um pouquinho arteiro, entendeu? Só que, tipo, às vezes não tinha necessidade de ele estar chamando atenção do meu filho toda hora. Pela boca de outras pessoas, a diarista ouviu que o agressor estava arrependido de ter batido com tanta força na criança, que pela idade, provavelmente nem sabe por que apanhou. Ele simplesmente conversou com minha mãe e falou com minha mãe que quando ele fez, depois que ele foi perceber do que ele tinha feito, entendeu? Que ele bateu e na hora, depois que ele foi perceber que ele tinha batido daquela forma e que ele tinha se arrependido. Só que ele foi se arrepender tarde, entendeu? Que agora não tem mais como voltar atrás. De acordo com a legislação brasileira, a agressão a uma criança pode configurar crime de lesões corporais, maus tratos e até de tortura. O caso foi denunciado aqui no DPJ de Vitória, mas será encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde será decidido o destino deste padastro agressor. As circunstâncias, né, elas podem caracterizar tortura, podem caracterizar maus tratos ou lesão corporal. Isso quem vai poder afirmar é o delegado da DPCA. Desta vez, o amor de mãe falou mais alto. Este é o ponto em que o relacionamento de dois anos e meio chegou ao fim. Mas nem sempre as agressões contra a criança são denunciadas. A coragem desta jovem mãe é exemplo para muitos outros pais. Muitas das vezes a gente percebe que a mãe fica com receio de denunciar o agressor, mas eu acho que o sentimento de mãe tem que falar mais alto e caso haja a violência contra a criança, deve sim ser denunciada e devem ser adotadas providências cabíveis, com certeza. Acabou, acabou. Não quero mais, porque dessa forma não tem como, entendeu? Porque primeiramente vem meu filho no primeiro lugar, não só ele, mas como um outro, porque se ele também tivesse batido no filho dele, teria tomado a mesma atitude. E tipo, não dá mais, entendeu? Porque se for para ficar dessa forma, eu prefiro que a gente se separe, que a gente já está separado, entendeu? As denúncias podem ser feitas pelo 181. E assim como fez essa mãe, qualquer caso de agressão a crianças também pode ser denunciado em delegacias do Estado. Corretora de imóveis é assaltada na porta de um banco em Jardim da Penha, Vitória. O criminoso pegou a bolsa e saiu correndo pela rua. Tentou subir em ônibus, entrar em táxi, mas acabou detido pela polícia. A corretora de imóveis de 65 anos estava saindo do estacionamento para fazer um depósito neste banco em Jardim da Penha. A Nélio Leite de Assis Júnior, de 31 anos, abordou a mulher com uma faca e exigiu a bolsa dela. Ele chegou a rasgar o acessório para fugir mais depressa. Quem me encostou na parede, colocou a faca na minha cintura e pediu a bolsa. Eu dei. Aí ele saiu correndo, deu a volta no quarteirão. Alguém que viu já acionou, ligou para 190, avisou. Então eles estavam vindo para colher informação minha. E quando encontraram, viram essa pessoa toda frita, tentando subir no ônibus, batendo na porta do ônibus, tentando... E o motorista não abriu. Aí eles pegaram ele. Ele foi abordado e detido com os pertences da corretora. Vimos um cidadão suspeito, tentando entrar em táxi, ônibus, desesperar, atravessando o meio dos carros. Nós descemos da viatura e começamos a correr atrás dele. Ele viu a gente e começou a correr mesmo, com a bolsa na mão. Tudo aí, correu quase um quilômetro. E entrou na rua paralela, só que na hora que ele virou, o cidadão viu que a gente estava correndo atrás dele e jogou o carro dele mesmo em cima do bandido, do ladrão, no caso. E a gente aproveitou e fez a imobilização do cidadão, do infrator. Polícia divulga imagens dos bandidos que espancaram e assaltaram um turista italiano na praia de Itaparica, em Vila Velha. A câmera mostra os dois suspeitos que caminham até o veículo. Segundo o italiano, ele foi até a praia para caminhar e quando entrava no carro foi rendido. Ele foi agredido e teve um dente quebrado, viu? O turista foi trancado no porta-malas e abandonado em Morada da Barra. Há uma semana do Carnaval de Vitória, preocupação nas quadras das escolas de samba. Seis barracões foram interditados pelo Corpo de Bombeiros. Foram detectados vários problemas na rede elétrica. Uma festa colorida, animada e que reúne gente de todas as idades. Sem sombra de dúvida, o Carnaval é a festa popular mais esperada do ano. Mas se tudo não for resolvido, pode ficar assim até semana que vem. Se os barracões foram interditados, não tem desfile. A afirmação é do presidente da Liga das Escolas de Samba do Espírito Santo. Rogério Sarmento não é contra a fiscalização dos bombeiros, mas diz que as escolas interditadas foram pegas de surpresa. Os bombeiros interditaram seis barracões de escolas de samba aqui da Grande Vitória ontem à tarde. Novo Império, Unidos da Piedade, Unidos de Jucutuquara, Unidos de Barreiros, Pega no Samba e Imperatriz do Forte. Segundo os bombeiros, em todos os barracões foram encontrados problemas na rede elétrica e também a falta de extintores de incêndio. Um dos locais interditados é este terreno, perto do Sambão. O espaço alugado pela Novo Império e Barreiros tem fios expostos e ligações elétricas improvisadas. Fotos publicadas hoje pelo jornal A Tribuna mostram a situação em outros barracões. Na Jucutuquara também foram encontrados fios expostos e cabos inadequados. Na barreira, os objetos perigosos estavam espalhados, sem nenhum tipo de proteção. Já na Piedade, materiais plásticos, metais e isopor estavam juntos com os fios elétricos. O presidente da Liga acredita que todos esses problemas possam ser resolvidos com a criação da Cidade do Samba, projeto que ainda está no papel. É uma solicitação já antiga da Escola de Samba, um espaço para que as escolas possam vir a construir os seus carros alegóricos, para que evite uma situação dessa. Já protocolamos, temos um projeto protocolado junto à Prefeitura de Vitória. Tivemos uma reunião semana passada com o nosso governador, fizemos essa solicitação. Ele abraçou o projeto. Após o carnaval, vamos estar mostrando a ele um projeto para ele que apoie a Escola de Samba e, com toda certeza, isso tudo será evitado. Bom, o Corpo de Bombeiros explicou que as escolas foram notificadas há 21 dias. Hoje, uma nova vistoria está sendo feita para orientar as escolas para que consigam a liberação. Emprego, transportadora de Cariacica, seleciona lavador de caminhões. Não precisa ter experiência e os moradores do município têm preferência. A seleção será feita na segunda-feira, a partir das 8 da manhã, só que na Serra. Então, anotem o endereço. Avenida Castelo Branco, 773, em Carapina. Três baleados em São Pedro Vitória. Um homem morreu. As outras vítimas são pai e filho que sobreviveram aos tiros. Os tiros aconteceram nesta rua, 1º de maio, que fica no bairro São José, em Vitória. Foi por volta das 5h30 da manhã. De acordo com testemunhas, havia cerca de 5 pessoas no local. De acordo com informações de testemunhas, o grupo estava aqui quando um homem, sem camisa e de bicicleta, passou, parou e perguntou se eles conheciam quem era Pato. Diante da negativa das pessoas que estavam aqui, o homem teria começado a atirar. O objetivo, o alvo, seria o Pato que estava entre o grupo. Ele levou dois tiros no joelho e caiu aqui. E mesmo caído, acabou levando mais dois tiros na cabeça. Ele foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital São Lucas. Pato foi socorrido ao mesmo hospital, para onde também foram levados um adolescente de 17 anos e o pai dele, um aposentado de 56. Ambos foram atingidos por tiros no braço. O adolescente pouco quis falar ao receber alta. Vocês não querem falar e explicar um pouquinho? Não, não. Você sabe o nome do Pato, certinho? Não, é só Pato. Nós só conhecemos ele como Pato mesmo. No tiroteio, ele e o pai fugiram para locais diferentes. Moradores do bairro contaram que Pato era de argolas e havia se mudado para lá há cerca de dois meses, exatamente porque tinha arrumado confusão no bairro de origem. Ele também tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O atentado deixou o bairro São José agitado. Muita gente veio saber notícias, mas para seu José, o que aconteceu é uma história repetida, onde só mudam o nome dos personagens. É que todo o atentado aconteceu bem em frente à casa dele. Você não deixa como não escutar um tiro, né? Escuta e depois muita choradeira, muita correria, mas ficamos dentro de casa, porque é mais em preocupação dos meus filhos, né? Que meu filho levantou assim, é muito assustado. Seu José também faz uma reflexão, um desabafo sobre a violência. Através da imprensa, a gente parece que é até mais acobertado, né? Que ela chega, ela mostra todos os dias, às vezes a gente vê vários repórter também pedir, né? Que as leis têm que ser mudadas, o político tem que tomar uma consciência, que ele não pode elaborar uma lei beneficiando, pensando no amanhã do voto dele. Ele tem que elaborar uma lei pensando na segurança da população, pensando numa criança que está crescendo, numa criança que está entrando no crime e eles não estão tendo como combater. Qual foi o político que criou essa lei tão vulnerável? Era isso que eu tinha o prazer de ver, assim, a coragem de um político. Falar, não, foi um político tal e nós vamos debater isso e nada é debatido. Você vê que as pessoas estão morrendo, morrendo e ninguém está fazendo nada para poder ajudar a população. O Brasil em peso está cansado porque é 24 horas a mesma coisa, a mesma história, todo dia a mesma história. O político deveria tomar um pouco, assim, de consciência, buscar a Deus, ter a Deus no coração e ter coragem de fazer o seguinte, eu não posso viver só pelo voto. Eu tenho que viver pela verdade, eu tenho que viver para que eu possa ver também a criança crescer e viver. Seu José, voto no senhor, viu? Olha, seu José, eu faço das suas as nossas palavras, o nosso sentimento. O que de fato gostaríamos de falar aos políticos que podem mudar as nossas leis. Como homens públicos, eleitos por nós, deveriam pensar na gente, no povo, nas crianças, no futuro do país e não no voto pelo voto, no próprio bolso. Parabéns, seu José, pela reflexão que a sua voz ecoe e acorde quem anda dormindo em berço esplêndido esquecendo que também pode ser vítima dessa violência fora de controle. Ingrid Schwartz, arrebentou nessa, olha só. Bom, o homem conhecido como Pato não resistiu e morreu no hospital. Como você viu, o adolescente baleado passa bem e o pai dele, o aposentado de 56 anos, continua internado no São Lucas, mas não corre risco de morrer. Aqui a gente fala muito. Prozeia pra chuchu, né? O tempo todo, né, Toriano? O tempo todo, é que mesmo. Mas você sabia que tem diferença entre dizer e falar? É. E aí, professor? Pessoal, Steven, me ajuda aqui. Vamos entender essa diferença aqui, gente, entre falar e dizer. Parece que é a mesma coisa, né? Isso. Mas não é a mesma coisa, não. Por exemplo, professor, quando a gente diz assim, a Bíblia fala que, tá certo ou tá errado? Está errado. O verbo falar tem a ver com oralidade, com a fala. Dizer é muito mais amplo que falar. Eu posso dizer por meio de palavras escritas, eu posso dizer por meio de palavras faladas, eu posso dizer por meio de gestos. Então, a Bíblia, ela não fala. A Bíblia diz. Ah, e o falar é realmente só o falar. Tem a ver com a fala, com a oralidade. Ok. E aqui, qual que é o correto? A gente se depara com um mesmo problema ou um problema igual. Também parece que é a mesma coisa. O mesmo problema é um problema só. A empresa enfrenta o mesmo problema de 2013. Ou seja, o problema não foi resolvido. Exatamente o mesmo problema. Isso. Trata-se de um problema só. Ou seja, de um problema não resolvido. Um problema igual é um outro problema, com as mesmas características. Ah, ok. Então, por exemplo, tem um buraco lá na rua. O buraco continua lá de um ano para o outro. O mesmo buraco. É o mesmo problema. Agora, se apareceram outros buracos... Problemas iguais. Ok. Obrigada, professor. Valeu, né? Amei. A Bíblia não fala. A Bíblia diz. E pronto. Bacana. E quem será que vai ganhar o kit de hoje, hein? Tem camisa, CD com português para concursos, palavras que mudaram e livro do aluno e do professor. O telefone é o 3331-9169. 3331-9169. Daqui a pouquinho o resultado. Que unha bonita dela hoje, parecendo aqueles picolés de uva. Olha, se você tem alguma dúvida de português e quer passar para o professor, é só escrever o e-mail, né? É simples. Bom, de acordo com testemunhas, ele havia bebido e tentou atravessar a pista sem olhar para os lados. Além dos familiares da vítima, muitos conhecidos se aproximaram para saber o que havia acontecido. Nivaldo Eustáquio Costa, de 54 anos, morreu a ser atropelado por este ônibus da linha 583. O impacto foi tão grande que, além de trincar o vidro, amassou a parte dianteira do veículo. Testemunhas afirmam que o ex-caminhoneiro, aposentado por invalidez e que fazia uso de medicação controlada, passou parte da tarde bebendo em um estabelecimento próximo ao local do acidente. Ele foi atravessar na rua sem olhar para os lados e o ônibus pegou e passou em cima. Ele tomou remédio controlado, segundo aqui o pessoal, e bebeu uma. E atravessou meio desnorteado, assim. Ele já estava perambulando, alguém já tinha avisado para ele tomar cuidado. É, com o meu churrasquinho ali, atravessou sem olhar. O motorista do ônibus que seguia do terminal de Carapina para o bairro Nova Rosa da Penha, aqui na Serra, garante que estava em baixa velocidade na hora do acidente. Segundo ele, tinha acabado de dar passagem para uma viatura da polícia quando a vítima passou na frente do veículo e acabou atropelada. Dona Edneia mora no bairro há mais de 25 anos. Ela garante que os veículos que passam pela estrada de acesso à rodovia do Contorno, que beira a entrada do bairro André Carlone, não costumam maneirar na velocidade. Muito perigoso, eles não respeitam ninguém, entendeu? Ninguém mesmo. Tanto carro grande como carro pequeno, motoqueiro, então é terrível. E os coletivos também fazem parte da turma dos apressadinhos. Virando em alta velocidade, passando aqui em alta velocidade, a gente também reclama que eu também ando de ônibus e é bem perigoso. Até para a gente também que anda sem cinto e gente em pé, é perigoso também. É, motoristas, vamos pegar mais leve. Reclamaram muito da velocidade que eles passam naquela rua ali, viu? Vendedor é executado por namorar uma adolescente. O ex-companheiro da moça não aceita o fim do relacionamento. A vítima estava com um bebê no colo quando foi baleada. Foi na rua 12, em Santa Mônica, Vila Velha, que o crime aconteceu ontem por volta das seis e meia da tarde. Neste local onde há sangue, estava sentado um rapaz que brincava com um bebê. Eram seis e meia da tarde. De repente, um carro parou bem em frente a ele. Tiago Silva Teixeira, o vendedor de 30 anos, estava sentado ali com um bebê de seis meses no colo brincando. Quando uma pessoa, um dos ocupantes do veículo, saltou e virou logo para ele, dizendo que ele havia perdido. A mãe do bebê, uma adolescente de 16 anos de idade, saiu de dentro de casa ao ouvir isso, veio aqui e pegou a criança. Foi o tempo certo dos tiros começarem. O Tiago, que estava ali, foi morto com seis disparos. Mas a mãe também seria alvo. Só não morreu porque estava segurando o bebê. Mas por torpedo, veio o recado. Ela é a próxima vítima. A suspeita é que o crime aqui tenha sido por motivo passional. O ex-companheiro dela não aceita o final do relacionamento, nem o fato dela já estar namorando com uma outra pessoa. E veio cumprir uma promessa que havia feito antes. Cápsulas dos tiros foram encontradas no local. Assim como marcas do tiro no chão e nesta eternite. O suposto autor seria um traficante de Santa Inês, que deixou claro para quem estava na rua, que a adolescente não morreu porque segurava o filho deles no colo. Ameaça que foi ouvida por pelo menos 15 pessoas que estavam na rua naquele momento. A maioria crianças. Diante das ameaças, a adolescente foi levada sob custódia da polícia. Os familiares dela pretendem se mudar do local. Na rua, impera o silêncio. Vamos falar agora sobre uma ajuda animal. Reforço para ajudar nas buscas de desaparecidos no mar. Cães estão sendo treinados para fazer o trabalho. O treinamento de hoje envolveu quatro cães. Cada um está numa fase de adaptação. A Blis é um pastor belga. A cadelinha tem quatro meses. Na areia, ela está animada e brincalhona. Mas quando chega próximo à água, o comportamento muda. Ela fica mais tímida e receosa. Já com Bruma e Beck, é diferente. As duas são da raça pastor alemão e já estão adaptadas à água. A mais experiente é bala. O colete demonstra que ela já está preparada para o trabalho. E vamos acompanhar. A bala já está praticamente apta a encontrar vítimas de afogamento no mar. O que vai acontecer aqui agora é uma simulação. O tenente coronel está na água, vai fingir-se de uma vítima de afogamento para que ela possa encontrá-la. O cão vai fazer o faro dos gases que um cadáver libera. E ao identificar esses gases emergindo na água, ele vai mudar o seu comportamento. Na primeira simulação, ela identifica a vítima e late. Na segunda, além de latir, pula na água e vai ao encontro da vítima. Hoje o trabalho é feito só com os mergulhadores, fazendo as buscas de um afogado. E aí o tempo é maior, a área de busca é maior, o risco é maior para a atividade. Com a utilização dos cães, nós temos uma área menor para buscar, porque os cães vão em cima do ponto onde a pessoa está submersa. O reconhecimento é sempre com um carinho. Quanto mais carinho, mais eficiente é o trabalho deles. O cão é uma ferramenta maravilhosa, ele é fiel. A gente transforma toda a brincadeira com o cão em um serviço de prestação à sociedade, que é de tamanho e eficiência. Fala a verdade, cachorro é tudo de bom, né? É encontrado o carro do empresário assassinado em um parque aquático em Conceição da Barra. Mário Ferreira Dias, de 74 anos, era o dono do parque que funcionava anexo a uma pousada. O filho da vítima encontrou o corpo ontem, dentro da casa de máquinas de uma piscina. Mário estava amarrado e com ferimentos na cabeça. Uma marreta de borracha foi encontrada perto do local. A polícia trabalha com a possibilidade de vingança. Um crime encomendado. Sexta-feira, 14 de fevereiro, veja os destaques do Jornal da Tribuna. PM ouve pelo celular a mulher grávida de sete meses ser assaltada. Aqui você confere o diálogo. No AT2, balada com mais sabores. Corretora de imóveis é assaltada na porta de banco em Jardim da Penha. Estado vai abrir 2.316 vagas em 10 concursos. Vendedores ocupam vagas de carros em laranjeiras. E não deixe de ler nesta sexta em A Tribuna. Médico alerta para riscos do calor em ônibus. Novo remédio promete curar a hepatite C. E no esporte, Lucas Mugni aprovado como o novo 10 do Flamengo. Como é que é agora a dica do chefe? Claro, hora gostosa. Agora, uma receita bem fácil para agradar a família. No final de semana, fácil e barata. Vamos aprender os segredinhos do rocambole de carne da Tia Maria. Nessa vida corrida nossa, quem é que não gostaria de chegar no fim de semana e já encontrar um prato congelado praticamente pronto em casa? Não facilitaria muito, né? Então a dica do chefe vai te ajudar nessa função. Quem vai ajudar a gente é a Margarete. Tudo bom, Margarete? Tudo bem. Rocambole de carne, é isso? É, rocambole de carne, que é um prato muito simples, né? Assim, requer um tempo para o preparo, né? Que é isso que a gente está tentando evitar que a pessoa tenha que gastar, que é o tempo. Ah, que bom. Vamos lá aprender, gente. Já está todo mundo aqui no visual fashion, toquinha na cabeça, não é isso? E eu descobri quem é a Tia Maria, né? Que deu o nome à empresa. É a senhora? Sou eu. Que delícia. Agora me conta uma coisa, tem algum segredinho, alguma dica para a pessoa que vai congelar o seu rocambole ou outro alimento em casa? Na hora de resfriar, você acrescenta, logicamente você tira ele do forno, né? E vai preparar uma vasilha com gelo e vai pôr ele dentro de outra recipiente, né? Todos os temperos que você usaria normalmente, vai se você colocar um pouco a menos, porque ele vai apurar o tempero durante o congelamento. Então, assim, depois que você descongelar, certamente o tempero vai estar mais acentuado. Então tem que ter essa preocupação. Vamos então aos segredinhos do rocambole de carne? Vamos. Anote os ingredientes. Para o recheio, você precisa de oito fatias de queijo mussarela e oito fatias de presunto. O primeiro passo é temperar a carne. Coloque o sal com alho, o sal, molho inglês, cebolinha e salsa, o ovo, a farinha de trigo e misture bem. Agora você coloca um filme plástico ou papel alumínio em cima de uma bancada. Põe a carne e vá arrumando assim. Acerte as beiradas, espalhe o presunto, o queijo e agora vamos enrolar. Você pega o filme que está aqui, não é? Você vem aqui, dá essa viradinha, sempre dando essa apertadinha. Deu para modelar, né? Aí você vai repetindo o processo. Solta o filme. Solta o filme. Depois espalhe um pouco de farinha de trigo por toda a carne. Enrole em um papel alumínio. E leve ao forno por 40 minutos. Com 40 minutos de forno, é hora de abrir o papel alumínio, né? E deixe dourar. Mais o quê? Uns 20 minutinhos? Não, às vezes, uns 15 minutinhos, tá bom. Opa, vou provar. Vem comer, Braguinha, para de filmar. Vem, Braguinha, para de filmar. É bom a gente rever, amigos, né? Margarete Loureiro, um abraço para você. E Dona Maria Ferreira também, a chefe. Arrebentaram, hein? Nossa, delícia. Delícia, matou a gente aqui. A Margarete escolheu a carne paulistinha para fazer o rocambole. E quem quiser conhecer mais pratos, pode procurar por Tia Maria Comidas Congeladas no Facebook. E daqui a pouco, a receita de hoje, no nosso site. Anote aí, tá? www.tribunonline.com.br Agora, vamos falar sobre as mulheres que reinam absolutas à frente da bateria das escolas de samba. Olha o carnaval aí, gente! Quais são os segredos das rainhas? Convidamos duas para contar para vocês. Duas mulheres extremamente lindas. Gatas que sozinhas são capazes de parar a avenida. Está duvidando? Então, olha aí, ó. Fernanda tem 31 anos e 1,70m de muita beleza. A assistente social é quem comanda a bateria da Mug há nove anos. E ela confessa que é apaixonada pela Vermelho e Branco. A bateria por ousadia, ela é usada, a Mug é usada. Já essa loura espetacular é a Fabiola, que tem 34 anos e 1,60m de pura simpatia. Fabiola é personal trainer e representa a escola de samba Barreiros há seis anos. Mas também tem um reinado extenso, que já dura quase uma década. O segredo para manter esse corpão é algumas horas na academia. Eu sou paixão, emoção, a minha vida, são sentimentos que unem nossos braços. Estou lá na academia sempre, então já aproveito mesmo. Eu gosto, sou suspeita a dizer. E alimentação, tem todo assim, sono, tem que estar, soninho, está beleza, está em dia. O reinado de Fernanda já tem 11 anos. Os outros dois ela desfilou por outra escola. O segredo para manter a boa forma, ela resume em poucas palavras. O acompanhamento, né? Eu não sei se todas as rainhas têm, mas acredito que sim. De personal, de caminhar, de correr, de médico também para ver ortopedista. Fabiola gosta de se alimentar bem e diz que não deixa de comer nada para manter o corpo sarado. Além da paixão pelo carnaval e pela escola do coração, ela também tem outro amor secreto. Eu amo praia, assim, sou fã de praia, sou fã do mar, então assim, meu broseamento natural. Além de beleza e muito pique para desfilar na avenida, as duas rainhas têm outras coisas em comum. As duas não escondem que estão ansiosas para chegar o dia do desfile. E a responsabilidade é grande. Tem competição entre as rainhas aí ou não tem? Como a gente fala pra mim? Eu creio que, olha, eu creio que não, mas lugar de beldades, mulheres bonitas, mulher vaidosa. Cada uma quer chamar a atenção do seu jeito. Mas de reto, eu acho que é só para engrandecer mais o carnaval. Só realmente sente essa emoção, quem passa por essa passarela aqui é a coisa mais maravilhosa. Então todo ano é a mesma emoção, às vezes eu acho que vai aumentando. Então assim, é um choro, é lágrima que vem que eu não sinto, vem. Então assim, é tudo gostoso. Pena que passa rapidinho, quando acaba, já acabou. Não, as duas são lindas. Não, lindas não, muito, muito, muito lindas. Espetáculas. Um detalhezinho básico, a Fabíola diz que ama praia, é fã de sol, mas com certeza absoluta. A Fabíola, essa linda aí, é muito mais fã do Torino. Ah, é, deve estar em casa agora, meu querido. Amo muito mais do Torino. Fabíola, que espetáculo, Virgem Maria. Olha, e começa amanhã a venda de ingressos para a arquibancada do Sambão. Eu comecei a ver melhor depois que eu botei o óculos, viu? Será feita na Estação Porto e nas quadras das escolas de samba. A seguir, violência na Grande Vitória. A vítima tem 31 anos e foi assassinada a tiros. Não, saia daí, voltamos rapidinho nesta sexta-feira, agora meio-dia e 32. Estamos de volta, ó. José Carlos Santana, Praia Grande Fundão. Você foi o ganhador do kit, vai ficar super fera no português. Ele tá aqui te esperando. José Carlos Santana, Praia Grande Fundão. Pessoal, mais um crime na serra. Um homem de 31 anos foi assassinado a tiros. O juvenil albano da Silva Júnior, de 31 anos, já estava baleado quando tentou pedir ajuda ao dono deste carro. Mas tudo foi tão rápido que o homem que limpava o veículo nem teve tempo de oferecer socorro. O homicídio aconteceu por volta das 7 horas da noite em uma área invadida do bairro São Diogo, na Serra, mais conhecida como Favelinha. Muita gente parou para ver o ocorrido, mas a lei do silêncio imperou no local. Juvenil já possuía passagem por tráfico de drogas. Bom fim de semana, pessoal. Boa tarde a todos e até segunda.